Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou fazer um Unbox, então vamos começar este vídeo. Nossa, está difícil, hein? Olha só pessoal, os DVDs no Mundo da Lua, que é uma animação espanhola. E este é a duologia de um conto americano. Bom, na verdade tem o segundo e o terceiro filme. É, eu já tenho o primeiro filme, agora este é para completar. Classificação livre. Classificação livre. Vamos lá. Olha, um DVD duplo. Vamos ver. Um conto americano, o mistério do monstro da noite. E um conto americano, o tesouro de Nova York. Nossa, que legal, hein? Agora vamos ver o mundo da lua. Pronto. Vamos ver. Classificação livre. Contém making of. E essa aí é a sinopse do filme. Nosso DVD é tudo prateado. Com a logo do filme. E pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like. Que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. E clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E pessoal, é mais uma coisa. Mete o dedo no like. Para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E que ajuda o meu canal a crescer. E também para fortalecer meu canal. E pessoal, se esse canal chegar a mil inscritos. Eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção atual de DVDs atualizada. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.